Música Estamos de volta com o nosso programa Prozecuia, falando sobre os inesquecíveis e recantos inesquecíveis, com o nosso amigo Geraldo, conhecido com o Tatu. Mas no segundo bloco, do segundo para o terceiro, paramos naquela parte que você, sabiamente, que gerou, com a ajuda de dona Denise, nossa caríssima estagiária de Direito na Codevás. Um casal, né? Um casal. Um casal. E a Sabu, se não me falha a memória, ele tem mais de 20 filhos, não? 27 filhos. 27. E há uma curiosidade aí, que eu não sei muito com precisão, talvez você saiba, conviveu mais com ele, sobre o nome dos filhos. Ele tem Alain, Adan, Ajã, Acã, Havan. Tudo com a letra A. Tudo com a letra A. Nessa sequência, né? Aí tem um detalhe. Tem os netos de Sabu, que estão nadando hoje na Praça de Esporte. Nada igual a ele. Os netos. É mesmo? É. Então, vamos mudar aqui. Não é filho de peixe, não. Filho de Sabu já nasce nadando. Já nasce nadando. Inclusive, tem um neto dele também, que é craque, jogou no Cruzeiro. Hoje está em Portugal, que é o Alonso. Foi lateral esquerdo do Cruzeiro e está em Portugal. Olha só. A tradição de Sabu no Esporte Montes Claro, eu mesmo, eu tiro o chapéu para ele. Então, eu estou, não quero puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu estou certo quando eu falo que Sabu é inesquecível. É, há muito inesquecível, você está doido, você está certíssimo. Por isso que esse programa seu é um sucesso, uma bondade. Bondade, não precisa tentar. Você está resgatando esse pessoal, que fizeram o Montes Claro, para a gente não esquecer desse povo, e o que você está fazendo nesse programa seu é sensacional. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar um pouco agora sobre Sabu, o cidadão. É um menino, um jovem que veio de Brasília, de Minas, para Montes Claros, não é isso? Para Montes Claros, isso. Casou-se, viveu aqui, e interessante, um exemplo de vida aí. Teve 27 filhos, gerou 27 filhos, com a única mulher. Uma única esposa. Uma única esposa. Mora ali no Alto de São João. É. E as filhas dele hoje, os filhos dele que convivem lá, uma família tradicional mesmo de Montes Claros, ele deixou esse exemplo para os filhos deles. Aí é que eu falo, telespectador, não estou puxando a orelha de ninguém, não. Mas por que um exemplo de vida? Até sobre isso, porque família é tudo. É tudo. Meu amigo Petrônio Brasília sempre falava nas palestras que ele fazia lá na minha sala, na Unimontes, que a família é a célula-mátria da sociedade. Beleza. E é uma realidade, ninguém pode negar. E Sabu também deu um exemplo de vida conjugal, gerando filhos maravilhosos. Maravilhosos, assim, você olha, eu encontro com as filhas dele na rua, converso, baliete mesmo, eu tive com ela esse dia. Uma grande nadadora também, certo? Gosta do esporte. Você vê que ele fez uma forma que os filhos dele também gostasse do esporte. Não é só, assim, a população de Montes Claros, não. Porque eu acho que todo mundo de Montes Claros passou na Montes Claros. Todo mundo aprendeu a nadar com Sabu aqui em Montes Claros. Certo? Não tem, assim, nem o que falar. Pode perguntar, qualquer um, na época nossa, na sua época também, passou pela Montes Claros. O Tatu, eu não quero estabelecer, assim, questionamento sobre a praça de esporte de ontem e a de hoje. Porque a praça de esporte, hoje, principalmente em se tratando de assuntos municipais, da administração municipal, é uma interrogação perigosa, né? As duas facções aí, pró e contra. Mas, vamos nos ater ao seguinte, seja você, seja eu, aqueles que estiveram na praça de esporte de ontem, no hoje, sentem saudade daquela praça de esporte. Sem dúvida. Ah, sente. Eu encontro, esses dias eu recebi um e-mail de uma senhora que mora nos Estados Unidos, com aquele problema da venda da praça e tal. Ah, certo. Aí ela pegou e virou pra mim, mandando um e-mail. Não deixa vender a praça. Ah, foi lá que eu comecei o meu namoro. Foi lá na boate da praça de esporte. Aí eu mandei um e-mail pra ela explicando que aquela boate já tinha acabado. Ela não mandou mais nada pra mim, né? Então, eu acho que, assim, com o tempo, com Montes Clarões, com vários clubes, eu acho que a praça ali no centro já está sufocada. Entendeu, Romano? Eu acho que já está sufocada. Não justifica. Aquela praça está ali, tem mais de quantos anos. Mas não vão entrar nesse método. Não vão entrar nesse método. Você entendeu? Mas eu acho, assim, hoje, pensando em Montes Claros, certo? Pensando em Montes Claros, eu acho que tem que tomar uma solução melhor pra praça de esporte. Que, realmente, a praça não vai acabar. Eu acredito que a praça não vai acabar. Mas até quando existe prosa e cuia, relembrando o passado, ela continuará viva em nossos olhos, em nossos corações. É uma realidade. Nós queríamos, de uma forma bem carinhosa, agradecer a você, Geraldo, por essa aula de praça de esporte, do recanto inesquecível que é e foi. Porque o que é grande não morre, continua sendo, o verbo sempre será conjugado no presente. Porque você deu uma verdadeira aula. Coisas que você falou, eu sou mais velho do que você. Aliás, você não é velho, você é jovem, né? Eu que sou menos jovem do que você. Sobre Sabu e sobre a praça de esporte, né? Coisas que eu não conhecia de Sabu. Eu não sabia que ele era de Brasília de Minas. Eu tenho um carinho muito grande por Brasília de Minas, a capital mundial do doce de Buriti. Pelo menos naquela minha época, né? Época de Albano Botelho, de Chico Simões, de Antônio Gonçalves. E José Luiz, né? Aquele sempre de Mirabela é apaixonado por... Brasília. É, o filho adotivo de Brasília de Minas. Para essa turma, eu mando um afetuoso abraço. Mas valeu o Canal 20, o programa Prosa e Cuia. Te agradece. E coloca as nossas câmeras à sua disposição para as suas considerações finais, caso queira fazer. Ô, Giovanni, eu que agradeço essa oportunidade, inclusive falar com você. Ué, muito obrigado. Muito obrigado, meu João. Eu assisto seu programa direto, certo? É uma audiência grande em Montes Claros. Eu acho que precisa isso, Montes Claros. Fazer o que você está fazendo pela nossa cidade. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós sairemos do ar agora, o programa Prosa e Cuia, com aquela afirmação. Quando a coisa boa, o tempo não caminha, o tempo voa. E esta entrevista, sem sombra de dúvida, essa prosa foi boa demais. Tão boa, quão boa é a alma do nosso entrevistado, nosso Cariço Patu. Valeu. Falou, obrigado. Aquele abraço, Sertão Mineiro. Aquele abraço, Montes Claros. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto